Pá eu ganho e ímpar ele perde, galera. Entendeu? Bora lá! Bora agora! Bora sim, bora? Pá é hora! Então vamos! Agora? Hã? É, bora! Bora! Eu vou arriscar! Bora! Mas eu estou vendo que aí está... Mas bora! Eu já dei a palavra! Bora! Pá! Eu ganhei! Deu pá, ó! Um, dois, dois é pá! Ah, e quanto é com o meu, é? É, é! Um de cada, é um mais um dois, dois é pá, eu ganhei! Corre, porra! Vem cá, chega cá! Ah, porra! Deixa eu inaugurar! Tu é doido, homem! Vai, pois, bora, bora, bora! Mas eu já estou fudido, bora! Bora, bora, bora! Não, 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 não! Já estamos já conversando, bora! 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 Ih, pá! Tu perdeu! Hã? Tu perdeu! De novo? Ó, gente! Eu perdi de novo nessa pãe! Você está me roubando! Como é que eu vou ganhar nessa porra? Oxê! Quando? Hã? Não, aí tem roubo aí, tem roubo! Tem roubo! É, tem, aí tem coisa errada! Oxê! Mãe, pá, você ganha! Isso! E aí, pá? Você perde! Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa porra? Você perdeu uma e eu ganhei outra! Você, e eu, e eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Porque se você ganha pá, e eu percoí, pá! E eu vou ganhar o quê que eu ganho? Mas você já está me devendo, você pode meter a cara aqui também! Bora, bora, bora! Bora, bora! Ó, é teu homem! É teu homem, seu peixe! Oxê! É! Não, pode não, pô! Eu estou encerrado de frio, e essa peixe está do negociado! Ah, não pode ser uma peixe! Sim! É negócio! Não, 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 não! Oxê! Agora deu a peixe do negociado e virou a miséria do inferno! O caridão, o que é que é isso? Oxê! É! É o pantalmo! Será? Será só a sombração lá perto dessa? Ô pantalmo, nessa moronça! Oxê! 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 Não! O outro é igualzinho! O negócio lá perto! Eu não sei o que é que é isso! Não sei o que é isso! Só para correr! Eu vou baixar quando ele está perto! De nada! Essa miséria não estacava nós! Está porra! Agora eu vou correr! Eu vou correr! É o jeito que eu vou correr para a filha! Que eu quero assustar! Essa peixe está sacado pela coisa aí! É! Não vai não! Olha ele! Olha ele! Correu! 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 Onde é isso? É o braço! Oxê! O que é isso? O que é que está na mão? É o braço! 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 O braço! O braço! É o braço! É o braço! Eu sei que o braço! Olha ele! O braço! Assista, assista. Dá um susto, né? Dá um susto, né? O que eu vi aqui essa noite... Espera aí, espera aí, espera aí. Tu vai contar a história? Hã? Tu vai contar a história? Se você quiser saber do que passou essa noite aqui. Hã? Do trupé que houve aqui essa noite. Se você quiser saber, agora eu vou lhe dizer a você. Não, espera aí, tu vai contar a história? Vou contar, vou contar. Então, espera aí, que eu vou pegar a melancia, porque... Quando tu começa a contar a história, eu já sei. Conta olhando para ali. Não, eu vou lhe dizer a você. Eu vou lhe dizer a você. O que eu vi agora, eu vou lhe dizer. Tem um peste do morador aqui, que... Essa peste aí, eu vou mandar a senhora. Por que? Não serve de nada não. Eu gritei por esse homem para morrer. E caminhei com esse bicho aqui. Aí escuto o resultado. Pronto. Aí, lá vem, lá vem. Ó bicho. Ia procurando para um lado, procurando para o outro. Ó bicho, é para ele. Ia diretamente com quem queria. Ia um negócio para soltar em minha cabeça. Ele ia lascar comigo junto. Ia roubar com ele. Mas era o que era? Era o que era? E eu sei lá que boba, era um bicho com quatro oi. Quatro o zoião desse tamanho. Maior do que o zoi desse carro aí. Maior do que o farol do carro ali. Ixi, muito maior. Agora, desse tamanho. Bicho, quando eu procurava para um campo para outro. Um campo para outro. E o cachorro ia lá e vinha cá. A sorte foi para o cachorro desse não. O cachorro olhou assim. Quando o cachorro olhou, eu digo que eu vou... Que eu olhei lá e vinha ele de lá para cá. Agora, um bicho desse tamanho. Que tamanho? Desse tamanho. Desse tamanhinho era. Era um arrombado de grande. Um zoião, ó. Aquele zoião abuticado. É... Tinha oito de toda a qualidade. Não, bota! Tá, a gente está dizendo para você. Você se defenda de você não pegar um empeletador que eu peguei aqui. Que eu caminhei com ele. Foi na roçadeira aqui, padre. E tem uma coisa. Hã? Muntei para lascar e ele cirmado. E o cachorro... O cachorro pulava... O cachorro deu pulo aqui com mais de cinco metros. Hã? Para pegar. É um pique, é uma onça. Hã? É uma onça. Não, tá! O cachorro deu pulo. Ele pulou com mais de cinco metros. Quando ele pediu o pulo aqui, ele sentava no quarto do cachorro. Em meia sorte com o cachorro. O cachorro veio lá para cá. Quando o cachorro barrou em mim, pulei em cima do cachorro e soltei a foice nele. Agora eu mudei para pegar no titelo dele. Hã? Mas ele defendeu aqui. Mas pegou no quarto dele que eu vi um capuz de fumaça. E aquele fedor... O fedor... O fedor de... O fedor de... Água velha pulva. Água pulva. E desab... E ele pulou lá por aqui. Ele saltou. Saltou, do torto, do torto. Eu digo, vai cair dentro da água. Oxe! O miserável se acumulou sair e dizia que estou no meio do mundo. Agora tem uma coisa. Não ficou nada quieto aqui. Os pavôs só passaram falar. Os guisneros não ficam no coisa ai arara. Os pirarucu aqui. Hã? Se você pensar que tem mais nenhum pirarucu aqui, você está enganado. Pula, salva, salva e ia vá vá vá. Ele caindo. Arrancando daí de dentro e caindo. E ele fazendo roda aí dentro. Fazendo roda aí dentro. Fazendo roda aqui. Aí dentro do trânsito. Era o que? Era um gavião? Era o que? Gavião cheio, sei lá que bagulho. Aquilo ali era uma pantasma e ia dar grande. Pantasma não é? Pantasma, pantasma. Diga a vocês daquele tipo ali. Eu nunca vi não. assim. Ta bem com a orelha lascada. Por isso que tu não tem mulher vida numa égua. Eu quero que eu sou filamento. Toda mulher que tu arruma, bota conta em mim tu. Eu quero que você se arruma, você não leva pra aquela festa ó. Tudo bem que ele arruma. Bota conta nele, é? É, corre. É bem empregado mesmo. Eu quero que você se lasque. Você com mulher... Ele já está saindo. Ele está saindo. Ah, bichinho, oh. Laca. Chega, Lopa. Ah, de lascar com o teu... Me está banando no cu. Me está banando no cu. Para arrombar isso com o velho. Filho do rapariza. Você nela, Terninha, você está nela? . Como é, Tiringa? . Desce também não. Desce também não está aqui. E a filma está papando e a tua pota de braço? Os cadeiros aí estão todos possíveis... Não dizem nada assim... Ó, Tiringa, deixa eu falar uma coisa para você. Escuta aí. Sabe essa pantalma aí que está aí na tua porta? Tu lembra que tu botou um escorpião em Fabinho e outro em mim para ferroar nossas costas? Tu lembra? Eu não falei para tu que ia ter volta que tu ainda fala toda vez que é uma por riba da outra Agora eu botei foi duas por riba da outra Aperte o dedo 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 O que eu tenho que ver com isso? Ah, sim Quer dizer que tu está fazendo o que agora? Fazendo... Não consegue? Não vai lá no se arra não Não vai segurar não Segurar? Ó lá no dia, segura essa peça aqui Está aqui com um gangue aí com o pantinão Está filmando tudo ali, olha Como é? Está filmando tudo ali Deixa essa peça cair Não, espera aí, olha Aqui, olha Aperte o dedo Aperte o dedo Aperte o dedo Aperte o dedo Está sem água Aperte o dedo Aperte o dedo aplexa é de pequeno, é sério, nem de verdade não mas aí que eu chego essa mija era um olha aí, olha não, porra não faz isso não é sério o tempo que você quiser e o filho da peste e o filho da peste calma porra calma o que? rapaz, isso é o negócio que o cara está fazendo eu logo vi que você estava plantando qualquer coisa que você tinha a cara da peste não faz que você está plantando é a coisa que tu faz, quando tu está fora daqui faz falta, agora quando tu está é uma tentação do cão você estourou logo para o São Paulo para a cara da peste, rapaz, quando tu quiser ir vai para a porra vai para a peste negócio chato da peste rapaz porra, porra, porra é essa a perna que liga, o coração vai vai explodir, porra você é o general receitou a publicação vai lá de porra bora simbora bora, bora não estou com brincadeira não por favor é só para finalizar o vídeo que a gente está filmando e está mostrando que você não é ator não você é fake vai se mostrar também gostei pera aí olha ali, olha ali fale para o povo o que que esse povo vai ter que fazer esse povo que fala que você é fake esse rebanicone sabe uma travada para puta que pariu não se inscreva no canal a gente não se estiver escrito vai se estouro para o inferno vai se inscrever na casa da fé se eu arrombar a tua fé é para se desinscrever é para se desinscrever se eu arrombar mas na internet é o contrário tem que falar de se inscrever não, não senhor e você caia fora, viu se liga na tarada porque senão a qualquer momento ele pega e se eu lhe der uma facada no ralo do chubá que você vai morrer ela tinha no braço é amigo nosso e é porra de amigo então tá bom fala o que o povo tem que fazer para assistir nosso trabalho só finalizando é esse escravo dessa porra e os que fala que tu não exeste os que falam que eu não exeste fala para puta que pariu, viu e bota na sua cabeça seu fila da puta que você não é cego não você está me vendo aqui olha eu aqui está vendo aqui virar para o carro atrás para o portão do inferno sou eu e os outros que não os outros que não estão por dentro desse clima aí se inscreva no dele e o like se inscreva e bota para arrombar mete o dedo e bota para arrombar valeu aí não pode falar dota para arrombar a internet bota porque porque no meu canal eu não falo não sei não sei não sei o que vai ser não é meu vai se arrombar vamos Obrigado.